Nós estamos recebendo agora no nosso estúdio do Bancada Piauí para conversar comigo e também com os bancadistas e você de casa o pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Teresina, Fábio Novo. Boa tarde, pré-candidato, deputado. Bem-vindo à Bancada. Prazer estar aqui com vocês. Deputado, na semana passada o grupo do doutor Silvio Mendes fez uma denúncia grave contra o seu grupo. Segundo ele, vou aqui atualizar a nossa audiência. Cerca de 10 pré-candidatos, do Republicanos, do Progressistas e também do União Brasil, teriam recebido propostas, o que incluía benefícios financeiros para que mudassem de lado. E segundo essas denúncias, essas propostas teriam partido do grupo ligado ao senhor. E eu quero, a gente quer saber, a nossa audiência quer saber, se o senhor autoriza que alguém faça esse tipo de tentativa de negociação para que alguém mude de partido com o seu nome. Bom, primeiro eu nunca fiz isso na minha vida. Tenho quatro mandatos de deputado estadual, todos muito limpos, conquistados a fruto de muito trabalho e muito suor. O que está acontecendo? Aconteceu que na formação das chapas proporcionais do meu principal concorrente, muitos não ficaram satisfeitos. O meu principal concorrente, inclusive, prometeu que na chapa dele, do União Brasil, não teria, por exemplo, nenhum pré-candidato com mandato, vereador atual de mandato. No apagado das luzes, terminou filiando uma pessoa, um vereador de mandato. Isso já causou muita insatisfação. Depois conseguiram contornar em parte essa insatisfação. Depois, alguns dias depois, ele faz uma reunião e comunica que tem ele, o candidato majoritário, um candidato a vereador. E aí aconteceu que alguns começaram a debandar e vieram de forma espontânea. Foi o que aconteceu. Bom, se alguém gravou algum áudio dizendo que eu orientei, que peço, que tenha condições, isso aqui não é verdade. Não autorizei, não autorizo, nunca fiz e nem farei. Então, o que tem acontecido é isso. Então, existem insatisfações lá, não é só na chapa do União Brasil, é de outros partidos também. Porque o que é que tem acontecido? Tem acontecido que os compromissos políticos que foram acertados, como esse, por exemplo, no União Brasil, não ter pré-candidato de mandato, terminou que não se concretizou essa promessa. Como foi a formação das nossas chapas aqui, que foram oito? A minha orientação é que cada um ficasse na chapa que achasse melhor. Porque o candidato a vereador, o pré-candidato, ele quer disputar em condições de igualdade. Então, por exemplo, quem é vereador de mandato, geralmente ficou na chapa da federação. Quem tem um histórico de votações que tem 1.500 votos, 2.000 votos, ficou em outra chapa. Foi isso que aconteceu. E, nas nossas chapas, todos ficaram muito satisfeitos, porque ficaram muita vontade livres para irem para os partidos das nossas chapas que se achassem em condições de igualdade melhor. Então, o que tem lá? Muita insatisfação, muitos saindo, porque não veio nenhuma perspectiva. E, nesse aspecto, eu não vou negar quem deseja vir apoiar o Fábio Novo. Eleição ninguém ganha sozinho. A gente ganha somando o maior número possível de grupos políticos, de pessoas, de lideranças comunitárias, porque é uma eleição majoritária. Então, o que eu posso lhe garantir? Vai ter muito mais gente lá que vai deixar e que vai abandonar. Por quê? Porque, primeiro, se montou uma chapa ou chapas onde os acordos políticos não foram cumpridos. Na minha vida, eu acho que quem faz acordo político e não cumpre não tem um bom caminho para ser um bom gestor da cidade. Então, o que está acontecendo é isso. E, além disso, tem também um momento que nós estamos vivendo agora, que terminou maio. Maio terminou com todos os institutos de pesquisa, mostrando uma coisa. Meu principal concorrente caiu 10 pontos, ou 7, dependendo do instituto. O Fábio cresceu 3, 4. Em alguns, já tem condição de empate. E, em outros, já está dando o Fábio Novo na frente. Então, isso acendeu o sinal amarelo. E, a partir do momento que eles viram o crescimento do Fábio, começou uma onda de ataques muito forte. Ações na justiça contra o Fábio Novo. Ações, inclusive, absurdas de querer me censurar, porque na Assembleia Legislativa eu recebi o apoio da deputada Bárbara e ela não podia dar o seu depoimento na Assembleia, alegando que era um espaço público, uma casa política do povo, que todos os partidos pedem seus espaços para fazer suas reuniões políticas, inclusive o próprio partido do meu principal concorrente. Mas, graças a Deus, a justiça nos deu ganho de causa. Depois entraram contra o OPA. Perderam também, em relação às obras do orçamento participativo do governo do Estado. Eu sou deputado, eu fui relator da proposta, eu sou líder do governo, e eu tenho a função de fiscalizar. E eu fiscalizo essas obras para que elas aconteçam, porque, nesse momento, são 67 obras que beneficiam o povo de Teresina. Então, a gente tem que estar acima dessa política pequena de P minúsculo. A política tem que ser com P maiúsculo para fazer chegar obras e serviços que melhorem a qualidade de vida da nossa gente. Vamos para a próxima pergunta? Eu vou continuar ainda nesse quesito dessas lideranças. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Bem-vindo. Bom, o senhor acabou de dizer que não autoriza ninguém a falar e negociar nada do seu nome. Isso aí é algo que o senhor vem colocando, além de hoje, já faz algum tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que, reiterado, às vezes, tem o presidente de um partido que já, segundo três gravações, o senhor já conversou com ele para ele parar com esse tipo de coisa? Porque vão levar para a justiça isso? Conversei e disse que não autorizo, que não tem o meu aval, nunca fiz esse tipo de coisa. Agora, precisa ver também, se não são áudios montados. Sim. Hoje tem inteligência artificial. Então, precisa ver tudo isso. Eu sou jornalista e sempre aprendi na faculdade que a gente tem que ouvir os dois lados. Nessa pré-campanha, estou sendo muito perseguido pelo meu principal concorrente. Já ajuizou várias ações contra mim. E, quando é escutado do meu lado, eu terminei ganhando, porque, inclusive, foram ações extremamente absurdas. Mas, eu compreendo, o Fábio Novo, em janeiro do ano passado, só tinha 6% de intenção de votos. Agora, tem mais de 40% com perspectiva real de ganhar a eleição. Então, do meu concorrente, eu não estou esperando proposta, não. Eu estou esperando aquele chute na canela. Mas, aí, eu vou me desviar dos chutes da canela e vamos fazer bonito. Deputado, boa tarde. Boa tarde. Inclusive, não tem como a gente não nos basear... A gente acaba se baseando em algumas falas da última entrevista que foi dada pelo pré-candidato Silvio Mendes. E eu queria falar da proposta da gratuidade do transporte público, porque imagino que a população, de alguma maneira, acaba ficando muito confusa em relação a isso. De um lado, um pré-candidato diz que é plenamente possível. De outro lado, o outro pré-candidato diz que isso não é possível de maneira alguma. Inclusive, uma das falas do pré-candidato Silvio Mendes é que nenhuma capital que é comandada pelo Partido dos Trabalhadores tem uma proposta como essa. Bom, primeiro que o PT... Isso já é uma mentira. O PT não administra nenhuma capital. Hoje, nós já temos nove capitais que têm tarifa zero. E eu lhe cito algumas. Bem aqui do lado, em São Luís, o trabalhador tem tarifa zero. Bem aqui do outro lado, em Fortaleza, os estudantes da rede estadual e municipal têm tarifa zero. Suba para Palmas, que você vai ver que lá tem tarifa zero para várias categorias. São Paulo, a maior capital do país, já tem tarifa zero para o estudante da rede estadual e para o estudante da rede municipal. E nos finais de semana tem tarifa zero para todo mundo. Resumo da ópera. Existem hoje nove capitais que já têm tarifa zero. E cem cidades do Brasil que já têm tarifa zero. O meu principal concorrente, ele não tem moral para falar de transporte. Porque se você for resgatar a gestão dele, em uma entrevista dele, ele reconhece que o sistema de transporte que ele pensou e planejou para a Teresina não deu certo. E a atual gestão terminou de acabar. Então, qual é a proposta dele para o transporte? É criticar a minha? Ele tem que dizer qual é a proposta dele. A minha já está feita, porque eu visitei São Paulo, eu visitei Curitiba, não fiquei deitado numa rede. Fui conhecer experiências que já existem em outros lugares e que deram certo. Bianca em Fortaleza deu certo, São Luís deu certo. Resumo da ópera. Como é a minha proposta? Teresina arrecada por ano 5 bilhões e 400 milhões e gasta por ano com transporte 30 milhões. Teresina no passado já teve 400 ônibus rodando e tinha menos dinheiro. Por que agora não pode ter? Primeiro ano da gestão, Fábio Novo, no meu plano de governo, é garantir que volte a ter o mínimo 400 ônibus rodando. Aí, com isso também, já vou implementar no primeiro ano, tarifa zero para o estudante da rede estadual e municipal. Uma cidade que arrecada 5 bilhões e 400 milhões, não pode dobrar o orçamento para o transporte para 60, 70 milhões? Pode sim. Segundo ano, vou ter 100 ônibus elétricos. O Lula já deu 95 milhões para comprar ônibus elétrico para Teresina. E eu vou... Em cada deputado federal, tem 8 que me apoiam, com mais 2 senadores, 10. Cada um me dá 10 milhões, é mais 100 milhões. No segundo ano, teremos 100 ônibus elétricos. A passagem cai de 4 para 3. No terceiro ano, mais 100 ônibus elétricos, a passagem cai de 3 para 2. No quarto ano, mais 100, cai para a tarifa zero. Por quê? Ônibus elétrico não gasta combustível. O óleo diesel e a manutenção correspondem a quase metade do custo do transporte. Se eu boto em cada ano da gestão, a partir do segundo ano, sem ônibus elétricos, é fácil fazer essa conta. Essa é a minha proposta. Eu posso fazer? Posso executar? Posso. Tenho apoio político, tenho apoio do presidente, tenho do governador, dos deputados federais e dos senadores, que vão me dar dinheiro para implementar essa proposta e garantir que o nosso povo tenha direito a um transporte. Em todas as cidades que se implantou, tarifa zero, aumentou, foi a receita do município. Por quê? Sem aumentar imposto, porque as pessoas têm o direito de ir e vir, têm o direito de ir para o seu trabalho. Uma pessoa que ganha um salário mínimo está gastando 500 reais com transporte. Esse dinheiro vai ficar disponível para ela fazer outra coisa. Então, com certeza, vai dar o direito de ir e vir e vai aumentar a receita da cidade. Essa é a minha proposta. Qual é a proposta do meu principal concorrente? Se for a proposta de fazer o que ele fez no passado, que ele mesmo reconhece que não deu certo, o passado é uma roupa que não se veste mais e que não dá certo. Fábio, outra crítica feita por doutor Silva em relação à estrutura financeira da sua campanha, segundo ele, são quatro agências de publicidade. O senhor quer fazer algum esclarecimento quanto a isso? Não. O partido dele, junto com o PP e com os outros, tem muito mais recursos do que o meu. Eu estou fazendo as minhas campanhas, as minhas pré-campanhas com o que eu tenho, da forma como pode ser feita, não é? Como ele também está fazendo a dele. Então, assim, não basta apenas criticar, não basta apenas denunciar, não basta apenas abrir processo. Vamos discutir Terezina. Eu acabei de falar aqui da minha proposta para o transporte. Qual é a proposta dele para o transporte? Então, ele usou esse tempo aqui da televisão para criticar a minha proposta. Eu usei esse tempo da televisão para dizer o que quero fazer no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto ano. Se você me perguntar agora sobre outro tema, eu vou lhe dizer o que é que eu penso, por exemplo, para a saúde, para galerias, para o clima. Por quê? Eu tenho muito orgulho de dizer que fui o único pré-candidato que nos últimos 15 meses visitei todos os bairros de Terezina duas vezes. Estou indo para a terceira vez. As comunidades rurais também visitei. E, além disso, fiz plenárias zonais em cada zona da cidade e fiz ainda mais o quê? Abri um site na internet para que todos possam contribuir. Foram 10 mil contribuições. Ele nem visitou, ele nem abriu site, já apresentou um documento e ficou numa rede. E um documento ultrapassado, que não fala, por exemplo, o que é que nós vamos fazer com a causa animal. Não tem nada sobre um tema que hoje é recorrente. 80% dos lares brasileiros e piauiense tem pelo menos um animal. O que vamos fazer com as mães de filhos autistas? Também não tem nenhuma proposta. Eu tenho uma proposta a respeito disso. Porque, como andei Terezina, eu vi com os meus olhos e senti com o meu coração o que é que o povo está querendo. O Paulo Sérgio está questionando sobre se o senhor tem alguma proposta para a questão da segurança. Guarda civil municipal e estruturação. Tem uma muito boa pergunta do Paulo. Nós temos que fazer o quê? A integração da guarda municipal com as forças de segurança do Estado. Hoje você tem uma gestão municipal que não se integra com a gestão estadual. O governador está fazendo a parte dele. O governador fez um plano de governo e prometeu o quê? Em quatro anos da gestão, a cada ano vou contratar mil novos policiais. No primeiro ano ele já contratou dois mil. Cumpriu 50% de um programa de governo que seria para quatro anos. Além disso, o governador comprou mais carros. Além disso, o governador investiu em inteligência. Resumo da ópera. Hoje a gente já vê polícia na rua, carro transitando e o Piauí como referência hoje na devolução de celular roubado. Onde o Ministério da Justiça acaba de adotar o protocolo do Piauí para celular que é roubado, que é devolvido para a população. Teresina tem 300 homens na guarda municipal. E Teresina tem um centro de comando. Uma sala grande com televisões e câmeras espalhadas pelas principais avenidas. Só que está fechada. Não é usada. O que eu quero fazer? Bota essa sala de comando para funcionar. Ela vai ajudar o trânsito. Ela vai ajudar a questão do clima. E ela vai se integrar às forças de segurança do Estado. E aí nós vamos planejar juntos os 300 guardas municipais. E vamos fortalecê-los e fazer mais concurso e chamar mais gente junto com a polícia do Estado. Com isso a gente faz um planejamento de mais rondas, de mais blitz. E nós vamos poder ajudar a segurança ainda mais. Integrar o centro de comando com a inteligência do Estado. Na hora que acontecer o incidente, na hora que tiver um bandido que roubar, as câmeras vão flagrar e juntos, somando esforços, podem fazer muito mais. É por isso que eu defendo que a gente deva ter a integração, a sintonia da prefeitura com o governo do Estado e o governo federal. Teresina, em muitos anos, nunca teve um prefeito alinhado com o governo do Estado e o governo federal. E quem perde com isso? A cidade. O governador quer implantar a saúde digital, o prefeito não quer. Aí as cidades que implantam a saúde digital já conseguem zerar a fila de consulta. O presidente dá 100 médicos para Teresina através do Mais Médicos, o prefeito não quer. Enquanto isso, nós temos uma fila de 40 mil teresinenses esperando por uma consulta. Nós vamos colocar o Mais Médicos. Nós vamos implantar a saúde digital para ajudar a reduzir essa fila de consulta e exame que tem hoje na cidade. E vamos fazer mais. Vamos implantar em cada zona da cidade um centro de imagens e de exames para que a população pobre, que não pode pagar, possa fazer isso com a ajuda da telesaúde. O senhor tocou num ponto muito sensível para a minha pessoa, se o senhor me permite, que foi exatamente a causa animal. Que proposta tem para esse setor, por exemplo? Por exemplo, você pode fazer um trabalho, eu como deputado estadual, coloquei recursos para castra móvel, coloquei recursos para castração. Preciso definir um orçamento para isso, que pode fazer em parceria com clínicas, que pode fazer com o nosso hospital veterinário, que já temos aqui na cidade. Eu tenho dois pets, eu gosto da causa animal, tenho algumas leis aprovadas nesse sentido. E é algo que é novo, você tem que pensar novo também. Por quê? Porque 80% dos lares piauienses têm pelo menos um animal. Então tem que ter uma política pública para isso. Como tem que ter também uma política pública para a pessoa com deficiência. Teresina tem hoje um quarto da sua população que tem algum tipo de deficiência. E não tem nenhum órgão que cuide disso. O Estado fez sua parte quando criou a Secretaria Estadual de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que trouxe o CI para Teresina, que já se espalha para outras regiões do Estado, que faz uma política, por exemplo, de que as pessoas tenham mais acessibilidade. Hoje nem o prédio da Prefeitura é acessível. E ao lado, quando eu fui secretário, tem o Palácio da Cultura. Ele é acessível. Tem rampa e tem elevador. Hoje, na Prefeitura de Teresina, na sede, no Palácio da Cidade, não tem. Então precisa ter um gestor que pense também que as pessoas com algum tipo de deficiência precisam ser assistidas. Elas representam hoje um quarto da população de Teresina. Não é pouca coisa. Como também temos que pensar em políticas públicas voltadas para a causa animal. Deputado, então deixa eu aproveitar e perguntar sobre a educação municipal. O que o senhor pensa, por exemplo, caso vença as eleições aqui, em fazer para o município? Investir em escola de tempo integral. Eu sou pedagogo, sou professor e acredito muito na escola de tempo integral. Teresina só tem hoje 20% das crianças que estão matriculadas na rede municipal em escola de tempo integral. A minha meta é dobrar isso em uma gestão, chegar a 40%. Investir na primeira infância. Todo real investido na primeira infância é um bom investimento, porque é o momento que você mais precisa. É a formação dos neurônios. Precisa ter um acompanhamento que começa da mãe, quando fica grávida, garantindo todo o pré-natal para ela. Depois, no nascimento, garantindo as vacinas e fazer um forte investimento em vagas de creche. Porque vagas de creche nós vamos colocar as nossas crianças lá e vamos liberar nossas mães para que elas possam ir trabalhar, ter a sua renda. Então, escola de tempo integral, reajuste para os servidores e professores todos os anos, acima da inflação, mudança de nível de professor. Quem é professor da rede municipal sabe o quanto isso é importante. Ele está lá na carreira, precisa mudar de nível e hoje precisa ficar esperando um favor político. No tempo que eu fui secretário municipal de educação, eu fazia isso de forma automática, sem nenhum tipo de favor político. E garantir que a gente tenha uma qualidade do ensino. A alfabetização na idade certa, investir também muito nisso. E nós vamos trabalhar para que isso possa acontecer. Alfabetização na idade certa, vaga de creche, mais vagas e dobrar as escolas de tempo integral. Vamos à participação de vocês, é de casa, o pessoal está mandando pergunta 3217-2900. Francisco do bairro Buenos Aires quer saber qual a proposta para a zona rural, desenvolvimento rural de Terezinha. Temos a maior zona rural dentre as capitais, podemos produzir na zona rural. Para isso precisa de assistência técnica. Já temos os nossos campos de produção que a maioria estão desativados. Falta assistência técnica, falta usar, por exemplo, tecnologia como energia solar, para garantir que os poços que hoje abastecem os campos de produção possam ter uma produção. E com isso com um custo mais barato, sem pagar energia. E garantindo a assistência técnica, a gente vai conseguir produção. A começar pelos campos de produção. Hoje a Secretaria Estadual de Agricultura Familiar já tem uma experiência muito boa aonde estimula os produtores familiares. E hoje vários já estão produzindo. E aí organizando essa compra, já está chegando compra de agricultor da agricultura familiar nos condomínios, nos supermercados, na feirinha verde que acontece a cada 15 dias na Universidade Federal. Então, temos um potencial forte na zona rural. Agora, precisa chegar com assistência técnica e com tecnologia e com insumos para que a gente possa garantir a produção na zona rural. Nosso tempo está acabando, mas ainda há um tempinho para a pergunta do Salles. Salles. Então, vamos perguntar aqui sobre convenção, né? Parece que já está tudo determinado, tudo fechado para isso? É, as convenções começam oficialmente dia 20 de julho. Nós estamos vendo um espaço, a gente tinha primeiro garantido um espaço, mas depois terminou que o espaço falou para a gente que tinha agendado, pré-agendado anteriormente um outro evento. Nós estamos vendo aí como é que faz para resolver isso. Eu acredito que até a próxima semana a gente realmente fixe qual é a data correta aonde vai acontecer a nossa convenção. Mas vai mudar só a data, o local ou vai permanecer no dia 20 de julho, que é a mesma data já dita pelo outro grupo de organização? A gente já tinha colocado, 20 de julho é meu aniversário, o primeiro dia de convenção. A gente já tinha com a nossa equipe trabalhado para que fosse dia 20 de julho. A gente quer que seja dia 20 de julho, mas se tiver problema de espaço, aí a gente tem que ver o espaço que comporte a nossa convenção, porque ela não será uma convenção pequena. Nos junta Terezina, nós juntamos, que foi para apresentar boa parte do plano de governo, nós juntamos 25 mil pessoas. Eu acredito que a nossa convenção juntará aí no mínimo 30 mil pessoas. Tá certo. Ah, e só mais uma última pergunta. Possibilidade de o presidente Lula vir e fortalecer a pré-campanha ou mesmo a campanha? A nossa presidenta nacional do PT, Iglesias Hoffmann, esteve aqui, colocou que Terezina é uma das cidades onde tem chance real da gente disputar e ganhar a eleição. É uma prioridade do PT nacional e com certeza também é uma prioridade do presidente Lula estar para que ele venha aqui também reforçar essa nossa pré-campanha e também a campanha. Obrigada, Fábio Novo. Até a próxima. Espaço sempre aberto para dialogar com a nossa audiência. Eu que agradeço pela oportunidade. Uma boa tarde a todos.